Olá! Aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas dicas que vão te ajudar a tirar fotos profissionais dos seus doces. Fotografar o seu produto é tão importante quanto prepará-lo e as suas fotos podem ser até mais importantes do que seus próprios utensílios na cozinha. Porque se a sua batedeira estraga, por exemplo, você pode bater a mão com um fuê, se você não tiver um fuê, você usa um garfo, você dá um jeito, mas uma foto mal feita simplesmente não vem de ponto. É preciso que você dedique um tempo para fazer as suas fotos, com calma, com carinho, é uma parte do seu negócio que precisa de atenção e precisa ser muito bem feita. Então se organize e monte uma agenda, separe ali um dia para tirar e editar as suas fotos. Mas antes de passar as dicas de como fazer fotos bem feitas, eu quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. A primeira dica então para fazer fotos profissionais é cuidar da iluminação. Você precisa usar iluminação natural para fazer as suas fotos. Você vai perceber a diferença é gigante para uma foto feita dentro de casa e outra feita numa área externa. Então pense na possibilidade de uma mesa ou uma tábua que possa ser carregada para lugares para que você consiga fazer suas fotos em uma área externa. A segunda dica é o cenário. E o cenário precisa ser pensado com carinho. Existem duas partes que formam o cenário. Primeiro é a base, que pode ser uma bancada, uma mesa ou uma tábua onde você vai apoiar o seu produto. E a segunda parte é o fundo, que precisa ser liso, sem estampas e com cores neutras. Evite usar toalhas estampadas na sua mesa. Evite tirar fotos em paredes com cores fortes. E nunca tire fotos em uma bancada com toda a sua cozinha lá no fundo, cheia de ingredientes, utensílios ou coisas em cima da pia ou do fogão. Uma dica maravilhosa para criar os seus cenários é comprar tecidos lisos. De início pode ser um preto e um branco e você encosta a sua mesa na parede ou a sua tábua ali no chão. Então você vai prender o tecido na parede e deixar que o restante caia ali sobre a sua mesa ou sobre a sua tábua, criando um fundo infinito. Vai parecer que as suas fotos foram feitas em um estúdio, fica muito profissional. Esse tecido pode ser um elanquinho que é super em conta e muito fácil de manusear também. A terceira dica para fazer fotos profissionais é cuidar do ângulo. Tente sempre fotografar o seu produto de cima para baixo por completo. Se for preciso, suba numa cadeira e esteja inteiramente acima do seu produto para fotografar. Enquadre muito bem todo o seu cenário na tela ali da câmera ou do celular e não deixe que apareça nada em volta além do seu produto. Não precisa mostrar a sua mesa inteira no fundo. O seu cenário não precisa aparecer. Ele está apenas fazendo um fundo ali para preencher os espaços em que o seu produto não aparece. Se for um bolo de andares, por exemplo, dê uma leve inclinada e tente pegar um pouco da lateral e o topo do bolo. Mas vá testando e praticando que você vai chegar num ângulo perfeito. A quarta e última dica é a edição. Você precisa editar as suas fotos. E não precisa ser nenhuma expert em Photoshop. Tem um aplicativo de celular que eu uso muito chamado Simera. E com ele você pode fazer correções apenas de brilho e contraste para trazer mais vida para o seu produto. E fica realmente incrível. Aumentando um pouco do brilho e do contraste, o chocolate fica mais brilhoso, as frutas ficam vivas e a imagem fica perfeita como um todo. Vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição para você baixar também se você desejar. E por hoje foi isso. Eu espero que essas dicas possam te ajudar a melhorar as fotos dos seus produtos e que você realmente dê importância para essa parte do seu negócio, que pode ser um divisor de águas aí nas suas vendas e aumentar muito o seu faturamento, atraindo muito mais clientes. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!